Fala galera, do Indencer, bom dia pra quem tá de dia, boa tarde pra quem tá de tarde, boa noite pra quem tá de noite, hoje é outro dia, não é aquele dia mais lá não, entendeu? Comecei um vídeo diferente, não, porque o Chocolate falou que tinha que começar diferente, então a gente tá aqui em outro dia, não é aquele mesmo dia, tá ligado? É outro dia, só que por acaso a gente veio com a mesma roupa. É ceboso. Gente, mais um vídeo aí da nossa série aí de dança de salão pra vocês, pra quem ainda não assistiu o vídeo de bachata, vou deixar aqui o card pra você clicar aí e ir lá assistir o vídeo de bachata e aprender a dançar bachata, aprender a dançar o básico da bachata, eu acabei de aprender também e vocês vão aprender também. E pra quem não conhece, esse aqui é o Chocolate, o nosso professor aí de dança de salão, tá juntão aí com a gente no Indencer Studio e hoje a gente vai aprender o que, Chocolate? Hoje a gente vai aprender o Zouk, Iniciante, tá galera? Um Zoukzinho pra dançar gostoso, bolado, tá? E vamo que vamo! E é isso, se bora pro vídeo, let's go! Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Indencer Story, então já clica aí no link na descrição, vai lá e compra suas pecinhas pra você levar o seu amor pela dança por onde você for. A gente tá agora na Black Week, então aproveita essa Black Week pra comprar tudo, 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 muito barato, tem peças a partir de R$ 9,90, então clica no link na descrição e aproveita aí essa promoção pra vocês. Simbora pro vídeo de hoje, let's go! Vamos embora galera! Vamos começar com o nosso básico lateral do Zouk, tá? A gente vai ter que soltar mais o quadril pra ficar um pouco mais desassociado entre o tronco e o quadril, tá? Então na hora a gente vai pensar mais pelo ponto de lambada, tá? Então vamos começar com a nossa perninha esquerda, abrindo o lateral e contando até oito, tá? E segura, sete, oito e um, dois e três, quatro e cinco, seis e sete, oito e segura, beleza? Vamos lá mais uma vez, gostou Lucas? Gostei. Gostou? Gostou. Sete, oito e um, dois e três, quatro e cinco, seis e sete, oito e segura, beleza? Beleza! Galera, a partir do momento do lateral, agora vamos no frente e trás, tá? É tanto o condutor como o conduzido, a mesma perna que avança a frente é a mesma perna que recua quando finaliza atrás, tá? Se a gente avança com a direita e finaliza a esquerda e recua a esquerda e finaliza a direita, vai ser a mesma coisa para os dois, ok? Sete, oito, a gente já fica na preparação. Imagina que você vai bater uma fotinha para o Instagram, valoriza tudo, dá a perna, garoto. Sete, oito e três, um e dois, três e quatro, cinco e seis, sete e oito e segura. Show de bola? Show de bola. Mais uma vez, cinco, seis, sete, oito e um, dois e três, quatro e cinco, seis e sete, oito e um, tá? Mais uma vez, sete, oito e um, dois e três, quatro e cinco, seis e sete, oito e um, beleza? Agora com música, cara, ele conseguiu colocar a música. Foi mesmo, ó. Fala aí de Zuki, a do Zuki não tem nada, a do Zuki não conseguiu. Bota aí no base de Zuki, de Zazorais. De Zazorais. Aí bota aí, de Zazorais. Vamos lá. Tudo certo? Gol. Tudo certo. Galerinha, galerinha, agora é o seguinte, vamos fazer na música o básico, o lateral e o frente e trás, tá? Vai, Riquelme, solta aí! E 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avança E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lateral E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, corredor da dama, que é lateral, e a do cavaleiro. A do cavaleiro, a gente vai fazer isso aqui. Tu vai dar uma quebrada. O teu joelho, quando chegar atrás, vai dar uma flexionada aqui. Vai ficar estendida, né? É. Do jeito que tu tá fazendo, tu deixa de bola. Sim, outra coisa. Olha, aqui a gente vai, quando a gente vai, né? Tem esse quadril. Tem um pouco dessa avançada lateral. Eu vejo os caras dançando naquele dia, eles... Fazem uma parada assim. Deixa eu te achar mais aqui a blusa. Quando a gente tá fazendo um movimento lá, tipo, ó. Tem essa... Esse balançado, né? É, esse balançado, entendeu? Tanto é essa movimentação. Beleza, galerinha? Voltamos! E agora a gente vai dar início a inicialização, né? Do iniciante em relação ao movimento do condutor, tá? Cavalheiro, tá? Ou condutor. A gente vai fazer com que a perna esquerda abra e a gente vai cruzar pela frente, tá? Levando um pouco de desvoltura do tronco. A gente vai fazer isso aqui, ó. Três. Um e dois. Três e quatro. Cinco e seis. Sete e oito. Beleza? Em relação ao conduzido, a gente vai estar cruzando a linha do conduzido, tá? E o condutor vai estar fazendo esse movimento enquanto a conduzida vai estar passando, né? O conduzido vai estar passando. A conduzida faz corredor. Isso? Isso. A conduzida faz corredor enquanto... No caso, a conduzida fica aqui. Isso aí. Vamos fazer aí. Faz aí, vamos fazer aí. Vamos fazer aqui pra vocês terem uma noção básica do que é o movimento, tá? Vai fazer o corredor aqui? É, vamos fazer o corredor e tu vai fazer... Pronto. Tu já tá com a tua esquerda ali pra abrir e cruzar, tá? Eu vou só passar. Tá. Sete, oito e... Um, dois e... Três, quatro e... Cinco, seis e... Sete, oito. Segura. Beleza, voltamos. Show de bola. Vai ficar mais ou menos dessa forma, tá? Agora, o da dama, que é o mais gostosinho. Sete, oito. Estamos um pouco lateral, tá? A gente vai estar sempre fazendo marcações, como é que eu falo? A gente vai estar sempre fazendo marcações com que a gente pise e faça quase que um giro, tá? Mas não é um giro. Não chega a ser um giro. Sete, oito. A gente avança, ó. Três, um e dois. Três e quatro. Cinco e seis. Sete e oito. Segura. Beleza. O Lucas se empolgou porque ele gosta de fazer mais. Ai, gente. Ó, vamos lá. Mais uma vez o da dama. Ou da conduzida. Do conduzido. Sete, oito e um. Dois e três. Quatro e cinco. Seis e sete. Oito e um. Show de bola. Agora, vamos dar início aos dois juntos, tá? Condutor e conduzida. Enquanto o Lucas vai fazer o condutor, eu vou fazer a conduzida, tá? Depois a gente troca para ficar bem mais claro. Ai, gente. Vamos agora, meu boy. Tá? Sete, oito. Lembrando que ele está com a perninha esquerda livre para sair e eu estou com a minha direita, tá? Então, eu já estou nessa posição e ele aqui. Ele vai dar uma pequena condução para eu ir para a lateral dele. Sempre ficar bocando nas laterais e ele vai estar cruzando a minha linha. Sete. A condução eu dou com o braço, é isso? Isso, garoto. Você vai conduzir com esse braço aqui, ó. Você puxa, ela já vai. Conduzido, né? Conduzida. Isso, conduzido. Foi. Sete, oito e um, dois e três, quatro e cinco, seis e sete, oito e segura. Show de bola. Vocês viram aí como é fácil? Agora ele vai ser a mulher. Conduzida. A conduzida ou o conduzido e eu vou ser o condutor. Sete, oito e um, dois e... Três, quatro e cinco, seis e sete, oito e um. Olha, gente, gostou? A gente botou na foto. E é isso, gente. É muito importante, né? Você ter essa noção de condutor e conduzido porque não existe, obrigatoriamente, ser um homem, ser uma mulher. Pode ser duas mulheres, pode ser dois homens. O que importa é você dançar, tá, gente? Na dança a gente não tem esse preconceito aí. Ai, porque é homem com mulher. Não, não tem problema nenhum. Entendeu? Então, é isso aí. Vocês estão gostando? A gente tá uma adorando, tá? Então vai. E agora, na música, com o meu DJ que ele tá ali atrás e ele quer me dar batendo. Cinco, seis, sete, oito e um. Taratatum, taratatum. Show de bola! A gente tá aqui no nosso lateral. Aproveita bastante esse lateral. A gente vai brincar com o corpo. Taratatum. Valeu, meu. A gente vai fazer o nosso movimento. Show de bola! Taratatum. E agora a gente vai voltar a pegar a frente, tá? Primeiro, com o corpo. Aí a gente tá no lateral. A gente vai abrir para o lado. Taratatum. E vamos voltar ao lateral agora. Show de bola! Esse é o do homem, é isso? Esse é o do homem. O condutor. Agora a gente vai fazer o do conduzido. É isso? Agora vamos fazer o do conduzido, tá? Let's go, Riquelme. Solta! Ei! Cinco, seis, sete, oito e um. Taratatum. Show de bola! Agora é direto. Já vamos mostrar agora o condutor e o conduzido junto. É, já vamos mostrar o condutor e o conduzido junto. Vai! Vai na posição. Na preparação. Pé esquerda livre. E da minha pé direita livre, tá? Conduzido. Vai! DJ! Sushi Raw. A mesma base. Caratatum. Caratatum. É, batizinho. É, é isso? Agora vamos trocar, hein? Ei! Pode dar o play de onde tá, Riquelme, porque... A música só repete a batida. Ei! Cinco, seis, sete, oito, 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 oito. E é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Hoje é aí o básico do Zuck, tá? Então fica ligadinho aí no nosso canal. Já se inscreve aí pra você não perder nenhuma desse temporada aí de aulas, desse seriado aí que o Chocolate tá trazendo pra vocês aí, melhorarem a dança de vocês e começar a dançar outras modalidades também, não é isso? É, isso aí, galera. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e chamar a família todinha pra dançar, tá? Um dança de estúdio e sempre atividade. Lembrando, dançam todos os dias, porque dançar faz bem pro corpo e pra mente. Tamo junto, até a próxima. Uh!